Acho que tem moleza? Tem nada Aí ó, trabalho de espelho Que maravilha, aqui é predadores Rapaz Olha lá, olha o cruzado do homem Como é que entra Isso, avança mais um cruzado Isso, muito bom Senta a porrada ali Isso Recua mais um direto Isso, show Vamos de último Vamos de último Isso, show de bola